Bom, primeiro eu quero agradecer o pessoal do Cinto de Comércio, que é importantíssimo para mim esclarecer isso para vocês, deixar claro, quero convidar aqui ao meu lado, cadê o Maninho, né, o nosso contador, Maninho puxa a cadeira aqui, gente, está dando uma certa celeuma e eu acho que o governo sério não convive com mentira, não convive com a mentira porque a verdade, a mentira dura até que a verdade chega. Primeiro, nós não mandamos e nem é nosso interesse aumentar 1%, 1% não, é 0,1% de imposto na nossa gestão. Ao contrário de todos os movimentos que possa haver a nível de Estado, a nível de governo federal que todos nós aqui estamos vendo, nós empresários estamos vendo aí, né, tributação agora de impostos sobre férias, 10 terceiros, enfim, tudo isso nós estamos vendo, estamos vendo mantendo impostos que já existiam, né, em cima, né, com a promessa de terminar a nível do Estado, que é o ICMS, patrocínio não tem esta pretensão. Isso eu posso assegurar para vocês. O único imposto municipal, ISS, que é o, em tese, o imposto que realmente nós recolhemos, não tem aumento nenhum, é a menor taxa da região. Patrocínio cobra hoje 2% de forma geral, desde 2006, esta alíquota está vigente, correto, mano, desde 2006, né? Esta alíquota está vigente desde 2006, quando foi refeito o CTN, que é o Código Pai Municipal, e de lá para cá nós não fizemos e não faremos nenhum aumento de imposto. O que eu queria explicar, para que deixasse claro, principalmente para os nossos empresários, em especial os da construção civil, porque a alteração que nós propusemos, criando um novo formato de tributação dentro do CTN, ele é dirigido especificamente para a área de construção civil, dando uma oportunidade e corrigindo uma brecha fiscal que foi confirmada pela súmula vinculante do Supremo Tribunal, que determinou, este ano de 2019, uma nova modalidade, né? Uma nova maneira de se fazer o cálculo do ISS. Quanto que os empresários do ISS em patrocínio pagavam e pagam até hoje? 2%. A nossa lei proposta na Câmara é duas formas de tributar, ISS presumido e ISS em tese, né? ISS real. No ISS presumido, 2% direto. No ISS real, o empresário que fizer a opção fará o desconto de 40% a título de material utilizado na sua obra e paga 3,33, que 40% de 3,33 dá 1,33 e o ISS a ser pago 2%. Essa é a modalidade que existe dentro do município. Todos os nossos empresários, só tem um empresário em patrocínio que utilizou-se da justiça através dessa súmula vinculante e pagava menos ISS. Um empresário. Só temos um caso em concreto no município. Esta súmula é de 2019. Para que não houvesse nenhum mais questionamento jurídico, o nosso contador, que é o Maninho, me trouxe o problema e nós fizemos alteração. não tem nada, não é pretensão desse governo aumentar um centavo, um milésimo de percentual em imposto. Eu estou fazendo isso pela segunda vez, porque eu já falei isso essa semana, estou fazendo segunda vez, porque tem alguns empresários, e hoje nós sabemos o que é fake news, né Zé? Vamos ser bastante honestos, nós sabemos o que é fake news, existe um ex-vereador aí que está se aproveitando dessa adequação à lei para fazer uma fake news dizendo que tem aumento no imposto. Não tem, desafio a vir mostrar para nós que tem, essa é a oportunidade para explicar para os nossos empresários e para o síndico de comércio, que não tem nada. E se tiver, nós estamos aqui para corrigir. Queria que você falasse, Maninho, o que foi a sua ideia, a sua proposta no início, para esclarecer as pessoas. Bom, bom dia a todos. O que nós fizemos aqui foi uma simples explanação, onde que nós estamos dando condição ao empresário de ter duas opções. Como o prefeito disse, o empresário tem a opção de recolher 2% sobre o valor, vamos dizer assim, da nota cheia. Ou seja, nós fizemos um exemplo aqui. O contribuinte apresenta para mim uma nota de 10 mil reais. Ele vai pagar, se ele optar, se ele optar pelo lucro presumido, pelo ISS presumido, ele vai optar 2% sobre essa nota cheia. Então, ele vai pagar 200 reais, ou seja, 2%. Mas ele está dando agora a opção dele optar pelo ISS real, que seria o quê? Ele deduzir o material utilizado lá na obra, ou seja, ele apresentou 10 mil. Mas ele utilizou, ah, mas eu gastei cimento, eu gastei areia, apresente as notas para nós. Nós vamos deduzir até 40%, que a lei é clara, e isso é a instrução inclusiva do SDF, que é a instrução, que nós não podemos deduzir mais de 40%. Então, a base de cálculo fica o quê? 10 mil menos 4 mil, desde que ele apresente as notas, a base de cálculo 6 mil. Aplica-se a lei, a lei de 3.33, que vai dar os mesmos 200 reais. Ou seja, não há majoração. Ele simplesmente está dando a oportunidade de um empresário apresentar as notas do qual ele alega que gastou. na construção e na obra da qual ele foi feito. Ou seja, ele tem essa opção. Até então não tinha. Ele pagava sobre a nota cheia. Agora está dando essa oportunidade a partir da lei. Ok? Então, a partir daí ele tem essa opção. Ele faz a opção do presumido por do leão. É simples. Não tem aumento. Agora, o que vai caber ao empresário é ele fazer a opção. Então, se ele realmente tem a nota fiscal da areia, do cimento, do ferro, da ferragem, ele apresente isso para nós. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Eu não sei por que essa se aleou uma toda. E, voltando a dizer, os itens do anexo só da construção civil. Não se fale outros serviços. Ah, mas o preço civil não seja da construção civil, a lei não está abrangida nisso. Está bem no anexo lá, os dois anexos, que é o 7.1 e o 7.2.